O nome é Liliane Garcês, eu sou gerente de programas do Instituto Rodrigo Mendes, responsável pela articulação de todos os projetos que a gente faz aqui. Depois da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada pela ONU em 2006, nós tivemos uma política organizada, que chama Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, em que a gente se obriga, enquanto país, a cumprir o que está disposto na Convenção em termos de educação e principalmente com relação ao público-alvo da educação especial. A gente teve um aumento muito grande no investimento do acesso dos alunos com deficiência, transtornos provais de desenvolvimento, que agora a gente chama de transtorno do espectro autista, autabilidade e superdotação, nas redes comuns de ensino. Hoje a gente tem mais crianças e jovens e adolescentes desse público nas salas comuns do ensino regular. Por quê? Porque houve um investimento muito grande. A proposta da BNCC é que todos os alunos, todos os meninos e as meninas brasileiras, estudantes, recebam o mesmo currículo. Ou seja, tenham acesso ao mesmo tipo de conhecimento, sem distinção. Isso tem tudo a ver com a perspectiva da inclusão. Quando a gente pensa, o que é a educação inclusiva? Educação inclusiva é aquela que trabalha no sentido de proporcionar a todo mundo participação plena. A gente pode, livremente, a partir de formação de professor, a partir de articulação com diferentes propostas. Organizar que esse currículo chegue, de fato, aos meninos e as meninas que estão matriculadas nas nossas escolas. As adequações e flexibilizações curriculares, a partir da base, elas têm que ser pensadas como um ganho para todas as crianças, com e sem deficiência. Então, quando a gente pensa em educação, a gente não consegue desvincular da ideia de que ela tem que ser para todos e para todas, e, portanto, um direito. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, então, ela postula desde 1948 que educação é um direito. Ocorre que, quando a gente pensa nas pessoas com deficiência ao longo desse tempo, isso não acontecia de fato. E direito não é um conceito, não é uma teoria. Direito tem que acontecer na prática para que ele, de fato, seja um direito. Eu tenho convicção de que o Brasil não vai abrir mão de boa parcela da sua população em termos do direito à educação. E, dependendo do Instituto Rodrigo Mendes, a gente vai continuar trabalhando nessa perspectiva para não deixar, de fato, que esse direito seja flexibilizado em busca de alguma outra alternativa que não seja a alternativa vinculada à ideia de direitos humanos. Muita gente acha que é só a educação que tem que ser inclusiva. Ah, então, se a educação for inclusiva, a gente resolve todas as nossas questões com relação à nossa dívida histórica com as pessoas com deficiência. Isso não é verdade. E o que é acessibilidade e participação, se não mobilidade urbana, mobilidade social? Então, quando a gente pensa em inclusão, a gente pensa em pertencimento. Para uma pessoa pertencer a determinado lugar, a determinado território, a determinado contexto, ela precisa participar. Para participar, ela precisa ter acesso. A mobilidade é essencial. Não existe pensar em direito se você não está lá. A mobilidade urbana, numa cidade, por exemplo, como São Paulo, ela é crucial. Você não consegue participar se você não tiver isso garantido. Em relação à mobilidade social, a gente pega um eixo muito caro para a educação, que é a redução das desigualdades. O terceiro setor tem que ser parceiro do Estado. As políticas públicas, elas não podem ser feitas sem os governos. Mas também não podem ser feitas só pelos governos. A gente foi forjado com a ideia que a pessoa com deficiência é aquela que falta alguma coisa. E nessa falta, ela precisa que a completem. Hoje a gente não pensa mais assim. Se tem alguma coisa faltando, está faltando na sociedade, está faltando nas cidades.